Olá, pessoas lindas, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Se não tá bem, acredite, vai ficar, tá certo? O que é que nós temos hoje? Nós temos uma separação, tá? Uma separação bem forte, que a gente vai pedir três dias no máximo, tá? A gente vai pedir ao Exu, ao Exu Pimenta, três dias no máximo pra esse casal tá separado, tá? Gente, não é simpatia, isso daqui é um feitiço forte, tá? É algo que você vai oferecer sim ao Exu pra ele trabalhar, então é algo que falha. Olha, ó, você vai fazer como fosse um caixão, tá certo? Se você é novo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Então, você vai pegar uma caixa de fósforo, tá? Normal, e tu vai fazer como fosse um caixãozinho. Vai pegar uma caneta preta, tá? E vai fazer uma cruz, tá bom? Assim, como fosse um caixão. Aí, o que é que você vai fazer? É pra colocar a cruz no lado de fora, tá, gente? Aí, você vai pegar, vai colocar aqui o nome das duas pessoas que você quer que separe mesmo. Até três dias, Exu Pimenta, você vai trabalhar e vai pedindo. Aí, coloca o nome da pessoa, Carlos Souza, tá? Aqui dentro. Depois, você vai colocar o nome da fulana, tá? Gente, pode ser pra separar amizade também, pessoas que estão fazendo mal um pra outra, tá? É, Carla, Carla Santos. Aí, você vai colocar aqui dentro também. Vai colocar pimenta, tá? Vai colocar pimenta. Colocou, você vai fechar, tá? É o seu caixãozinho. O seu caixãozinho não, né? Você tá finalizando, tá? Esse casal que é finalizar. Você não tá matando nenhum dos dois, tá? Não vai ter nada de ruim que vai voltar pra você, de jeito nenhum. Você só tá fazendo uma separação. Um término, tá? Um término com sem volta. Por quê? Porque o caixão simboliza algo, gente, que é pra sempre, tá? A pessoa morre e não volta mais. Então, é isso que a gente quer, uma separação definitiva. O que é que você vai fazer? A parte mais importante agora. Você vai cavar um buraco que você não passe perto, que seja bem longe de você. Cavou, você vai jogar cachaça nesse buraco. Vai jogar o caixão, o caixãozinho. Vai tacar a cachaça e vai falar larauê, chupimenta. Eu peço que deixe essas duas pessoas, no máximo até três dias, que você faça a separação deles o mais rápido possível. Tá nas suas mãos, eu entrego a você. E taca a cachaça em cima. Pronto. Deixa aberto, tá? O buraco. Não fecha não. Deixa aberto. E tá entrega ao Exu. Certinho? Vai embora, vira as costas e... Alguma demanda vai voltar pra você? Não. Como eu falei pra você, é pra separar. Não é pra deixar ninguém doente. Não é pra matar ninguém. Tá certo? Então, é pra separar alguém que tá atormentando a sua vida. Alguém que tá fazendo o inferno, tá? Da vida do seu filho, da sua filha. Então, é algo que tá prejudicando, tá? Literalmente você. E por isso que você quer que essa pessoa vá pra bem longe de você. Tá certo? Então, gostou, meus amores? Se você gostou, deixa teu like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo, que é muito importante pra gente. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau, meus amados.